Olá, humanos pequenos e grandões! O Polo Norte e o Polo Sul são os lugares mais gelados do planeta e mesmo assim existe muita vida por lá. No Ártico, ao Norte, tem muitos bichos fortões com grossas camadas de gordura para se protegerem do frio, como alces, ursos brancos e morsas e outros animais menores, como lobos e coelhos. E você sabe qual dos polos é mais frio? Resposta no final. Já no Polo Sul, a Antártida, os bichos vivem próximos ao mar. Tem um montão de focas e pinguins, mas também há orcas e leões marinhos e um camarãozinho chamado Crio, que de tão numeroso e nutritivo serve de alimento para todos. E aqui está a resposta. O Polo Sul. Até o próximo Fabuloso Mundo do Zé Cão!